Boa noite, Nader. Boa noite a todos que nos acompanham. Fizeram a limpa mesmo. Deu um furto em uma oficina mecânica na PR-323 em Cruzeiro do Oeste. Uma oficina mecânica foi invadida por esses criminosos durante a madrugada. O proprietário contou que às 10 horas da noite fechou tudo com segurança e foi pra casa. Ao retornar, por volta de 7 horas da manhã, encontrou já o portão ali de entrada arrebentado e o local todo revirado. Pra invadir o estabelecimento, a oficina, os criminosos identificaram ali o local onde estava o sistema de segurança e quebraram tudo. Então não tem imagens ali completas pra ajudar a polícia a identificar esses criminosos. Quando eu falo que fizeram a limpa, fizeram o mesmo, viu? Além de levarem um Corsair de cor branca e também uma moto CB300, levaram diversos equipamentos automotivos. Diversos mesmo, viu? A lista é gigantesca aqui. Só pra ter uma ideia, eu vou dizer alguns itens que foram levados dessa lista aqui. Um DVD, cinco rádios automotivos, dois módulos, duas cornetas, uma bateria... Na verdade, seis baterias, uma máquina de solda e scanner pra veículos, notebook, roçadeira de grama, entre outros equipamentos e produtos, objetos que estavam nessa oficina mecânica. Lógico que rapidamente ele acionou a polícia militar, que foi até o local. Durante o momento em que os policiais faziam o boletim de ocorrência, a equipe recebeu uma denúncia anônima. Na estrada Boiadeira, um morador da estrada rural ali acabou acionando a polícia porque, ao chegar em casa, pela manhã, ele reparou que a porteira, o portão de entrada, estava também aberto. Ele tinha deixado fechado, achou estranho. Ao entrar, ele percebeu que tinha um carro ali abandonado, era o Cors. Os criminosos haviam furtado na oficina mecânica. Esse veículo foi recuperado. Já a moto, a CB300 e os outros produtos que foram levados por esses criminosos, ainda não foram localizados, recuperados, devolvidos à vítima. Claro que a polícia está em cima, investigando, procurando por imagens nas proximidades, para tentar identificar e prender esses criminosos, que deixaram um prejuízo muito grande pra esse trabalhador. Nader? Tá certo, Igor. Tá aí. Fizeram a limpa, realmente, aí.